Geralmente, pav, se demorou, galera, deixa o like, compartilha, se inscreve aí no canal. Queria falar pra vocês, deixa o like compartilhando pra geral, demorou, rapaziada, colar lá no meu canal também. Nossa! Tem que ser feliz, gente. Rapaziada, mas queria ir falar, mano. A rivalidade já começou. Já começou, né? Já começou a rivalidade. Tá valendo, esse cara tá aqui na Instagram da minha baixa. Vai ser os três empinando hoje pra ver quem que é o melhor, mano. Mas é isso, rapaziada, colar lá no meu canal, Gigante Clima também, que tem um vídeo maior, maçã, no Luquinha. Já saiu, Luquinha? Ainda não. Ainda não, do bom ano então. Mas é o seguinte, colar lá no meu canal também, no canal do meu pai também, de boa, tamo assim. E é fora então, Luquinha, Gigante Oficial e do Solante. Mas agora a rivalidade começou, porque o Arthur já deu o chão na bike do moleque e o moleque caiu. Primeiramente o Arthur colocou o cachorro, e eu ia fazer no último vídeo. Não, mas agora vai ser a grande disputa nesse vídeo, os três, os três. Você te vi ainda? Não, tem quantas bikes? Cinco. O Billy vai na tua, Gigante, e o Bob vai na minha. Demorou, eu tiro, não, eu tiro. Ó, nós tem que fazer uma linha lá, ó, e tipo assim, vai sair todo mundo pra ver quem empina mais. Quem anda mais empinar primeiro, a competição tem que ser justa. Mas será que ele anda longe, com a bike? De ano onde? Calma aí, Luquinha, deixa eu dar uma treinada com o Sereninha, tá lá, mãe, vai. Os caras já vai treinando. Qual que é teu Instagram? Eu? Fabio Underline Filho 244. Galera, vai lá pra vocês verem o cara dando grau lá, o cara manja, mano, o cara manja. Vai, faz um analógico aí, vai. Faz um manual aí, vai. Ele não aguenta lá, ele não aguenta, mano. Ele viu os caras dando grau, ele não aguenta, filho. Cadê a vida? Pega, Luquinha. Ó o CR7, ó. Tá mordendo freio, ó, de burro. Ó o filho, ó. Ó o Arthur, com a mão só. Isso eu não vi ele fazendo, cara. Quero ver se fazer igual o Arthur, com uma mão só. Nossa, mano. O cara, você anda que jeito, Arthur? Ó o cara, olha lá. Olha lá, olha lá. Nossa, vai bater no muro. E tá ligado? Virou ainda, mano. Ô, não vim lá de baixo, viu? Não, tem que ser lá daquele muro, lá na frente, lá até aqui, mano. Eu vim lá de baixo, até ali, ó. Ó o Arthur, ó. Tô me botando no muro, hein? Ó o Gigante, vai lá que você vai dar a largada assim, ó. Já? Não, não. Não, você tem que ir lá dar a largada, senão eles não escutam a nós, hein? Já. Então vai perto lá, ué. Ó, fica todo mundo no muro que eu vou dar a largada. No muro. É que o Pablo não sabe descer, por isso que ele tá falando isso. É porque é descida. Quem você acha que vai ganhar, Gigante, a primeira? Será? Aí, já tá vindo, já. Eu vou dar a largada, calma, gente. Não, deixa, 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 deixa. Vamos ver, vamos ver, é um teste, é um teste. O Bob já caiu, o Billy nem foi. Ó, ó louco, ó o CR7, mano. Uma mão só, mano. Mano, será que o Kingo vai mais longe? Vocês já caiu, mano. Vocês já caiu, o CS7 caiu o primeiro. Arthur. Vai, quero ver vocês voltarem também. O cara voltou, mano. O cara voltou, mano. Empurrei, empurrei, empurrei. Mano, o cara, o cara é bom mesmo, Gigante. O cara foi voltou, mano. Até agora, hein? Até agora. Ai, tá, ainda tá desviando do surto do Pablo ainda. Olha lá, oi. Agora, vamos falar já isso, ele pode vir, vai, que vir. Um, dois, três, dois, um, três. E aí, vem, 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 vem. Olha lá, quero ver os caras virarem lá, olha lá. Chega lá, os caras... Ganhou nada, ganhou nada, ganhou nada. Não, mano, eu acho que ele ganhou, mano. Por quê? De distância? Tá muito fácil, mano. O que? O meu filho tá lendo. Vou continuar fazendo agora. Por quê? Não, 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 não. Não, 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 não. Ele vai tirar, velho. Não. Ih, a roda não sai, não. Sai, não, não. Aí, sai que ele... Ih, tem dois, vai tirar a roda. Tira então, eu tirei a roda. Tira, vai tirar. Ih, é só coisa isso aqui, ó. Sai! Rit, tiu, tiu. Pagaço, sai, ó. Duvido de vocês sem a roda, Arthur. O que você tá fazendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ih, vai ajustar, cara. Arthur, tira a tua. Aqui, ó, só tira aqui, ó. Ih, solta, solta de lá, pra outra. Solta de lá, então. Quero ver se você manja, Arthur. Ih, não anda assim, não. Você tá arrumando. Você vai estragar o garfo, hein, gigante. Pro outro lado, tchau. Pro outro lado? Pra lá. Não, não faz isso, não, ô. Não, filho, eu vou fechar a garfo. Sim, filho, você tem ideia dele? De boa, não consegue, não, é? Que jeito. Ele falou pra não filmar, que ele vai ficar aqui. Nossa, se cair já era, só uma de boca no chão, mano. Você não vai tirar, não? Não vai tirar, não? Então aperta aí, é pra cá, ó. Apertar aí, é pra cá. Ih, mano, não é possível, mano. Sem roda, mano. Sem roda. Eu já sei, Pablo, ele é maravilhista. Nossa, só o Bob, olha lá. Ah, tá com o pé no chão? Arthur, eu acho que você não é mais rei do grau. Olha aqui, a batilha tem de guardeiro. Não, eu fiz bem, mano. Eu fiz bem, mano. Não, você tá evoluindo, Pablo. Mas só falta um tanto bom, cara, pra chegar nele. Ah, não, eu acho que é que tem que dar nota. Agora, não, não, você andou nela, agora quer ver se não dá nessa roda aqui. Quero ver. Você quer que eu passei lá, Agne? Quero ver. Ô, Pablo, você tá até suado já, mano. Não sei se você tá cansou, mano. Não, não, manda aí dar nota pra nós tudo aqui, ó. Não, o gigante vai dar nota. Eu dou nota. Não, vai tudo novo, vai tudo novo. Não, não, não. Os caras já cansou, já, mano. As duas vezes eu vou ficar lá no topo aqui. Pior. Segundo pior. Vou dar nota pra eu tô com cinco vezes. Depois. Agora o Billy, segundo menos pior. Não, mano. Explica o que é segundo menos pior. O que foi o menos melhor. Não é bom. Não, tio, o Billy foi bom, mas... Sabia que segundo menos pior seria o segundo melhor? Você falou errado. Então é o segundo pior. Segundo pior. Aí agora vai começar os três bônus. Minha nota com seis, sete, vai ficar terceiro. A cara veio pra ter preto. Terceiro, sete. Oito e meio, devido a não ter giratos. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Porque eu não sei por isso que eu não vou deixar pra você. E agora o cara, mano, nota 9,9. Puxa a saco. Ô, eu puxei a saco. Ô, eu puxei a saco. Ô, gol foi, ô. Gol foi, maluco. Ô, o que? Vai deixar, não dá uma puxê, velho. Eu não, não. Eu concordo com o Gigante. Não, mas é o seguinte, Gigante. Ele ganhou, e agora? Eu disse a Piera ver quem ganhava aí. O que vai acontecer agora? Eu vou girar lá, Cor. Tem que ser parte 2, hein, cara? Tem que ser parte 2, homem. Não, mas é que eu giro aí, galera. Comenta aí, eu vou girar. Tá, tá, achei que você é bom, velho. É, o cara acha que ele é bom. Mas é que o chaco, o chaco, o cara virou 3x. Ele é a cunha dele, ele é a cunha dele, Pablo. Ô, é bom. O lá de baixo, o lá de baixo. Ô, Gigante, tem que ser, cara. O próximo tem que ser contra ele, cara. Tem que ser, tem que ser, mano. Não, olha aqui. Se você ganhar, você deixa ele namorar. Se ele ganhar, eu não sei. Ó, vamos fazer isso aqui. Se você ganhar, você deixa ele namorar, é. Você viu, né, ele aqui? Não, ele não entendeu. Não. Você, deixa ela. Não, ele vai namorar ela. É errado. Eu, que você Management não é leve. É fantástico, hein. Eu. Quis ele comem? Ou, uma boa hora é? Círculo. Eu. 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 Eu tenho que... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma